O Partido Liberdade e Refundação, conhecido como Livre, liderado pelo ex-presidente de Honduras, Manuel Zelaya, pediu formalmente a legalização da sigla ao Tribunal Supremo Eleitoral. O ex-presidente hondurenho apresentou ao organismo cerca de 80 mil assinaturas que apoiam a inscrição do partido. Essa organização vai ser o braço político da Frente Nacional de Resistência Popular, o movimento de bases que nasceu depois do golpe de Estado que derrubou Zelaya em 2009. Nosso ato hoje de presença nesse lugar significa o fim de um tradicionalismo político histórico que se esgotou. Estamos começando uma nova era, uma nova era de abertura democrática, de um socialismo democrático aberto para o povo hondurenho. E esta nova era tem o nome, Partido Liberdade e Refundação, Livre.